Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em gritar O meu amor, meu coração De me encontrar De te amar Te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De me encontrar De me amar De conquistar Eu amo você Menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Menino Eu amo você Menino Eu amo você Menino 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 Obrigado.